É a primeira vez que Victor Flores está em Picos e desde o primeiro momento já procurou conhecer o histórico ambiental da cidade para que sua palestra possa incentivar a prática de hábitos sustentáveis na região. Eu vim conhecendo no percurso até o hotel, mas já vi que há um desenvolvimento de algumas ações dentro do município na questão de arborização, algumas mudanças, que são problemas que a gente vê em recorrentes em várias cidades. A questão também de saneamento, que a gente precisa estar observando em alguns pontos, mas tudo isso é uma luta muito grande, que a gente tem que estar trabalhando junto com a comunidade e não existe nenhuma atividade que envolva o meio ambiente, que não exista a união. A união de poder público, a união entre as universidades e a comunidade, para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais forte e cada vez mais sustentável. O evento tem como tema educação ambiental e sustentabilidade. E o principal objetivo é promover, junto à população, um debate sobre a educação ambiental, além de conscientizar e incentivar hábitos sustentáveis. O objetivo principal do nosso evento é trabalhar a questão da educação ambiental e sustentabilidade nas nossas escolas, universidades e faculdades. Isso porque nós acreditamos que esse público, além de disseminador de ideias, é também o público ativo das próximas gerações. Nós acreditamos que, através da educação ambiental, algumas práticas simples possam ser colocadas mesmo no dia a dia e que surtam um efeito positivo, como, por exemplo, não descartar um papel de bombom no meio da rua, colocar o lixo na porta só no dia e horário da coleta, não dispensar a questão do óleo utilizado no ralo da pia, permanecer com as torneiras desligadas, utilizar só o suficiente na energia, além de comprarmos aquilo que de fato vamos consumir, que estamos precisando, e não consumir desenfreado, onde é uma cadeia de fatores que desencadeia nas atitudes que prejudicam o nosso meio ambiente. A preservação do meio ambiente tem sido uma das prioridades do Poder Público Municipal de Picos. Segundo o prefeito, todos os recursos naturais necessários para a sobrevivência humana são encontrados na natureza. A gente percebe que o meio ambiente, de maneira geral, a gente vê todas as reportagens, os clamores do meio ambiente por atenção, por zera, por cuidado da gente. E a gente não percebe que o retorno é imediato, negativo ou positivo. E a gente tem visto, cada dia, retornos que têm trazido grandes prejuízos para o próprio ser humano. Enquanto não se conscientizar disso, a gente não vai se dedicar mais. E o nosso trabalho, o nosso foco tem sido justamente nesse ponto, de chamar a população sobretudo picoense a atenção do que pode o meio ambiente causar de benefício ou de malefício para a gente, caso a gente não se desperte a isso. E nós, a cada dia, temos trabalhado nesse sentido. Nós temos encontrado algumas resistências. Contudo, nós vamos continuar focando, sobretudo, na questão da educação ambiental, com as palestras nas escolas, fazendo parcerias com as entidades educacionais públicas e particulares. E aí Obrigado.